Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no JRT Curiosidades, eu sou o Simões Júnior e no vídeo a gente vai trocar uma ideia sobre digital techs e o que a gente pode esperar daqui pra frente. Você já deve ter ouvido falar que os estados aceitaram os 17% e que agora o plano de conformação do governo já está preparado e nesse vídeo aqui a gente vai debater um pouco sobre isso. Ficou curioso? Quer saber mais sobre isso? Então se liga no vídeo e vem comigo. Bom pessoal, algumas pessoas falaram, eu recebi alguns comentários de gente que talvez ficou um pouco chateada porque a digital techs não entrou no dia 1º de junho. Bom, vamos lá. Primeira situação, se não entrou 1º de junho a gente tem uma oportunidade até maior de fazer novas compras, o que não é ruim. O que não dá pra ficar tipo achando que é tudo perdido é o seguinte, o que aconteceu foi que os estados quiseram incorporar o ICMS na digital techs e houve uma alteração. Isso é fato, tá nas notícias. Se o ICMS não fosse entrar, obviamente a digital techs a essa altura já estaria rodando e a gente já estava fubecado. A verdade é essa. O Haddad deu uma entrevista no dia 26 e disse que os planos dele é colocar o mais rápido possível. No dia 29 a gente sabe que o Concefaz, acho que é Concefaz o nome, se reuniu com os estados e acertou que ia ser 17% o ICMS para os estados e que ia ser colocado direto também na cobrança das plataformas. E aí o governo tem alguns dias para encerrar essas medidas, enviar para as plataformas e pronto, a partir daí está pronto para fazer. Obviamente as plataformas vão ocupar um tempo para fazer essa mudança, a parte dos 17%. Quem acompanha o canal já sabe, a Aliexpress já fez algumas mudanças, a história do informação logística já vem descrita lá no sistema com o fiscal. Tem muita gente perguntando, pessoas que foram taxadas exatamente no valor de 60% mesmo estando declarado outros valores. E essas pessoas perguntaram, mas como que ele fez para declarar os 60%? Porque ele olhou informação logística, simples assim. Se isso aconteceu com você, não é mágica nem sabedoria. Simplesmente ele olhou no sistema, no sistema da Aliexpress aparece, no sistema do cara que está olhando lá também aparece. No seu pacote não tem, tem o nome lá com uma descrição qualquer que seja, mas para o cara lá aparece. Então se ele quiser fiscalizar, muito bem que está fácil. Aí alguém vai falar assim, ah, mas está tendo uma onda de taxas de 200 dólares. De certa forma, amém. Isso é ruim, mas não é de tudo pior. Vamos lá. Os fiscais que são os funcionários do Correio, instrução normativa 1737 de 2017, optaram por fazer uma cobrança em 200 dólares agora. 60% de 200 dólares. O que não me parece exatamente ruim, se você parar para pensar. Porque se você for olhar, você compra um smartphone, por exemplo, de 2 mil e é taxado em 600. A não ser que você seja o vendedor olhando extremamente para o lucro. Uma pessoa que está simplesmente trocando de smartphone, você tinha duas opções aqui. Uma era pagar no mínimo 60% de imposto, que seria 1.200. Se você pagou 60%, se você pagou 600 só, você pagou metade do que teoricamente seria. Se for quando entrar a DigitalTex e aí será 87%, você pagou só o 600, que daria cerca de 30% isso de um celular de 3 de 2 mil, você está dando risada à toa. Então, assim, teoricamente eu acho que não foi tão ruim assim. Só que, obviamente, essa taxa dos 600, ela meio que inviabiliza a importação de objetos menores do que mil reais. Se você vai pegar um celular de valor menor do que mil reais, a ideia aqui é que você peça, exija e fale para o vendedor. Declare o valor real e caso você não faça, se eu tomar uma multa ou tomar uma taxa que seja superior aos 60%, eu vou abrir disputa para pegar o dinheiro de volta. E que isso fique registrado lá. Porque na hora que isso acontecer, você tem como fazer, como se defender. Você abre disputa e recebe o dinheiro de volta. A Aliexpress costuma ser benevolente. Não sei nem se benevolente é a palavra, mas costuma dar ganho de causa para você nesse tipo de coisa. Uma coisa que a gente tem que saber. Você já sabe que essa taxa está rolando. Então, avalia na hora que você vai fazer essa compra se vai valer a pena para você ou não. Compra aqueles itens que você realmente está precisando. Eu vi algumas pessoas falando, ah, eu já estou me endividando para já comprar tudo, para não ficar para depois. Acho que não é para tanto. Você tem que comprar aquilo que você tiver, condições de comprar. E assim, sabendo que Curitiba está bagunçado. Você vai olhar lá, vou dar uma rápida passada pelos códigos que tem aqui de rastreamento. Então, código NLBR, LBHK, LXCN, eles mais ou menos têm o mesmo tempo de entrega. Algum deles é mais fácil ser taxado? Não, é a mesma coisa. Os caras estão tratando como se fosse a mesma porcaria. O que muda é que quando você pega um código L, LBHK, LXCN, esses códigos, você tem que colocar manualmente lá no Minhas Importações. E o NLBR, por exemplo, o NA, o NX, esses que tem a letra N no começo, ele entra direto o seu CPF no Minhas Importações. Às vezes a gente pega algumas pessoas, principalmente do ramo de informática, e a pessoa fala assim, ah, eu nunca coloquei. Porque essa pessoa, obviamente, está comprando e está dando sorte que está vindo só o código L, NL, por exemplo. E aí, não precisa realmente colocar o CPF, ele entra automaticamente no Minhas Importações. Orientação, duas. Primeiro, baixa o ParcelTrack, que é o aplicativo que tem na lojinha do Google, lá na Play Store. É o aplicativo de um desenvolvedor que chama Paveltsu 9. É uma bolinha com três caixinhas dentro, azul. Baixa esse aplicativo, você joga o seu código lá. Se o seu código transformar, você vai ver o código que é o atual embaixo. Daí você passa a usar aquele código. Essa é uma recomendação. E a segunda recomendação, se o seu código for L, pelo menos duas vezes por dia, uma na parte da manhã e outra tarde, você entra no Minhas Importações e acompanha por lá o desenvolvimento do seu item. Aí algumas pessoas perguntam, ah, meu item já está parado há cinco dias, dez dias, quinze dias. É normal? Bom, aquela história que a gente falou. O funcionário do correio, ele está tratando as encomendas no ritmo dele lá. Ele não vai correr porque está para entrar digital o tex. Ele está, sim, eu sou concursado e vou trabalhar do jeito que eu consigo. Então, por exemplo, vamos dizer que ele consegue tratar 300 mil pacotes. Eu acho que nem isso não consegue diariamente, em ritmo normal. Só que chega, por exemplo, 800 mil numa época igual essa, que está todo mundo comprando como se fosse o último dia. Está sobrando 500 mil para trás. Esses 500 mil está criando um gargalo lá. Uma hora, esses itens vão ter que ser tratados. Nem que seja depois que entrar a digital tex. Negar tudo, a importação de tudo, não vai acontecer. Ou eles vão liberar grande parte disso em algum momento, ou eles vão ter que ficar meses mexendo com esses itens aí que estão ficando diariamente para trás lá. Então, assim, a gente já sabe que tem um gargalo lá. Já sabe que está chegando mais pacote do que as mãos conseguem tratar. E um número que você tem que saber é que hoje as taxas são de 5% a 8%. Se o meu pacote estiver lá e a digital tex entrar, eu vou ter que pagar? Não, a digital tex, ela incide sobre o pagamento. Então, a menos que o seu pacote seja devolvido para a Aliexpress, para a Aliexpress te devolver o dinheiro e daí você comprar de novo, então não incide a digital tex. O que pode acontecer é o seu item passar por uma fiscalização lá em Curitiba e você ser taxado. E aí, isso sim, a gente sabe que é regra do jogo. Beleza? Se não é inscrito, já sabe. Se inscreve e ative o sininho. Eu sou o Simões Júnior. Um abraço a todos. Fique com Deus e... Vem comigo!